Uma vez me perguntaram, na verdade perguntaram num grupo que eu participo e várias pessoas que me conhecem, amigas e clientes começaram a me marcar, se a consultoria de imagem realmente valia a pena. A minha resposta foi a seguinte, se você tem os seus objetivos muito claros e se você está disposta a trabalhar pela sua imagem, sim, você vai ter um bom retorno, mas o retorno ele depende de você. Na consultoria de imagem a informação que você recebe depende muito da informação que você entrega. Por isso tudo depende, em primeiro lugar depende a motivação que você tem para procurar esse tipo de ajuda, esse tipo de trabalho. A consultoria tem sim utilidade na vida de pessoas comuns e não só para artista, para socialite, enfim, como a maioria das pessoas acredita, mas não é um serviço barato, não é um investimento baixo, é um investimento que sim vale a pena, principalmente dependendo do quanto você já gasta no seu armário e do impacto que isso vai ter na sua vida, mas não é um investimento baixo. Então se você estiver procurando alguma coisa para te trazer retorno, ele vai valer a pena. Se você estiver procurando terceirizar a sua opinião ou uma receitinha de bolo, alguém que faça um milagre na sua vida, mas você não estiver disposta a entregar as informações, não vai ser bacana. Então você tem que ver se esse é o seu melhor momento também, se você precisa resolver alguma coisa na sua vida antes, ou se não tem nenhuma pendência e está na hora de fazer isso mesmo. Em relação ao dinheiro, como eu já falei aqui, a maioria das pessoas gasta mais em roupas que não usa do que gastaria para fazer uma consultoria de imagem. Isso por si só já faria valer o investimento, mas entender o momento ainda é o principal. Quanto aos benefícios, existe sim toda aquela questão de aprender a comprar direito e economizar não só dinheiro, mas o seu tempo, a sua energia, enfim, parar de ficar se desgastando, deixar o seu armário tão cheio de coisas que você não usa, que as coisas que você realmente gosta você não consegue nem ver embaixo de tanta tralha. Tem essas questões práticas sim, e que são benefícios muito bons. E tem também aquela história da imagem ser a primeira coisa que as pessoas processam, ela é uma forma de comunicação não verbal, e as pessoas vão sim pensar em como a gente é, quais serão as nossas características, se a gente é mais extrovertido, se a gente é mais introvertido, como elas devem agir conosco, de acordo com aquilo que a gente coloca para elas. Isso não tem a ver com julgamento, tem gente que faz isso de maldade sim, mas não tem a ver com julgamento, tem a ver com estrutura nossa mesmo, o instinto de preservação e uma série de outras coisas que a gente carrega desde a pré-história até hoje. Isso acontece porque o ser humano é extremamente visual, e a imagem acaba sendo uma forma de traduzir, de refletir quem a gente é e o momento da vida que a gente tá. Como disse uma cliente minha, inclusive nesse post que eu comentei, a imagem acaba te impulsionando para outras áreas da vida, para fazer mudanças em outros campos da sua vida. Então ela vai ter esse impacto no seu comportamento sim. E justamente por causa desse impacto, antes mesmo de você procurar ajuda, você tem que ter muito claro na sua cabeça, tá, o que eu espero com isso? Como que eu quero ser percebida? O que eu vou querer para a minha vida? Como eu acho que a imagem pode me ajudar? Porque aí você conversa com a consultora que você tá procurando, e vocês alinham se é possível fazer isso com a imagem ou não, para que não tenha um impacto negativo também no seu comportamento, que pode acontecer se o momento for errado. Lembra que na consultoria o retorno que você recebe depende muito da informação que você entrega, que você tá disposta a entregar para aquela pessoa que vai te ajudar. Se você quer saber mais sobre o retorno do meu trabalho, dá uma olhada na área de depoimentos do meu site, para ver o que algumas clientes disseram sobre ele. Tchau, 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 tchau.